Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você o processo correto de poda da bananeira para produzir em vaso, é isso mesmo. Essa aqui é aquela bananeira que eu fiz aquele vídeo ensinando para você como você consegue plantar ela em vaso e eu vou mostrar para você aqui o passo a passo completo para você fazer essa poda super simples. Você vai precisar apenas de um facão, uma faca molada ou uma serrinha de poda mesmo. É bem tranquilo, qualquer um consegue fazer, você pode fazer em qualquer época do ano e vai ajudar muito a sua bananeira a produzir. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora para o passo a passo, pessoal. Olha só pessoal, minha bananeira está plantada nesse vaso aqui de apenas 60 litros. Um vaso, um tamanho bem pequeno mesmo, já tem bastante folha aí, olha só para vocês verem. E agora chegou enfim a hora da gente poder fazer a poda. É muito importante você observar, principalmente que a gente está cultivando aqui em vaso, pessoal. Eu tenho que fazer a poda de uma forma que eu vou incentivar o engrossamento do caule dela aí, ok? E ela vai ter porte para poder segurar os frutos. Eu não quero que ela cresça demais, fique com o tronco muito fino e ela não vai ter capacidade de segurar aí os frutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a poda para engrossar o caule e vai incentivar a frutificação também. Olha, é importante ressaltar que sempre você vai tirar a folha mais inferior, né? A folha que esteja mais baixa e depois podar a imediatamente superior. O melhor horário para você poder fazer essa poda aqui é durante a parte da manhã. Vocês sabem que a bananeira tem muita água no sistema dela. Então se você podar na parte da manhã, o sol da tarde vai ajudar a cicatrizar esses cortes e ela vai sofrer mesmo. Vai perder menos água aí, vai perder menos seiva e vai poder se desenvolver mais. Aqui como eu estou podando para a frutificação, eu vou preservar essa área aqui superior e vou fazer a poda aqui nas laterais. Bora para a poda. Para ajudar a estancar, eu vou dobrar ela aqui para fazer o processo de estancamento aqui. Então ela não vai perder muita seiva. Eu estou fazendo estrangulamento aqui dessa parte aqui, ok? E eu já posso aí fazer o corte. Faz um corte bem limpo mesmo e vai ficar assim. Lembrando que essa dobra aqui vai ajudar a estancar a seiva. Qual que é a outra folha imediatamente superior? É essa aqui, né? Está imediatamente superior a essa aqui. Então eu vou fazer o mesmo processo. Aqui o estancamento para ela não perder muita seiva. E vou fazer um corte bem limpo. E se você tem bananeira plantada aí no solo, você pode usar essas folhas ao redor dela, pois é um excelente adubo para incentivar a frutificação, tá? Então aqui a outra folha imediatamente superior vai ser essa aqui. Eu vou estancar aqui a seiva primeiro, antes de podar, ok? Estanquei, dobrei a folha, estanquei. Então eu já posso fazer o corte limpo de novo, tá? Então aqui, ó, eu tenho outra folha aqui, ó. Que é a outra folha imediatamente superior também. Então eu vou fazer o mesmo processo, né? Eu vou dobrar a folha aqui, ó, para estancar a seiva. E vou fazer o corte. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Você tem que contar quantas folhas tem na parte superior. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é a quantidade ideal, então eu posso podar mais. Por quê? E aí, como eu estou podando para a frutificação e eu quero que ela se desenvolva bem, eu vou deixar aí somente cinco folhas na parte superior. Então eu já vou dobrar essa aqui também, tá? Para estancar a seiva dela e vou fazer o corte. Mas por que você está repetindo isso tanto? Porque isso aqui é muito importante para você não atrapalhar o desenvolvimento dela. Você fazer o estanque da seiva primeiro. Então aqui, ó, quantas folhas que eu tenho nessa parte superior? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então essas cinco aqui, ó, da parte superior, eu vou preservar elas e vou podar essa aqui também. Beleza. Agora eu já posso remover essa aqui a partir do momento que eu fiz o estrangulamento, fiz o estanque e fiz o corte limpo. Olha, quando tem muita gente que quer que ela desenvolva, que ela cresça verticalmente, geralmente você deixa apenas duas folhas aqui na parte superior. Mas aqui eu não estou querendo que ela cresça muito, eu estou incentivando a sua frutificação. A partir do momento, estou equilibrando aqui também o posto da sua muda. Por quê? Você tem que fazer a poda de forma que ela fique equilibrada, tanto para ela não tender para um lado, como para um outro. Porque aqui, como você sabe, eu estou numa laje, estou numa área mais alta. Então o vento pode prejudicar o desenvolvimento dela e pode fazer ela tombar também. Com essa poda equilibrada, ela ficou como se fosse uma folha para os quatro lados. Então assim ela não vai tender para nenhum ponto e ela vai ficar equilibrada para ficar mais estável e não ter perigo de tombar. Quando ela produzir os frutos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar uma certa quantidade de folhas na parte superior, porque ela vai parar de produzir as folhas aí, entendeu? Para você proteger esses frutos, para eles não se queimarem e poderem se desenvolver bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo completo a respeito de poda de bananeira. Lembrando que você pode usar o resto da poda aí para adubar a sua bananeira e vai fazer ela se desenvolver muito mais. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para mim, pois você fortalece bastante o meu trabalho. Lembrando que aqui no canal do Quintinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado às 10 horas da manhã, beleza? E a bananeira adora água. A maior parte do corpo dela é composto por água mesmo. Regue ela duas vezes por dia, no mínimo. E adubo com bastante matéria orgânica também. As folhas são uma ótima opção. Abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!